E aí, galerinha do canal The Brother! Bom dia, galerinha! Melhor, boa tarde, né? Galerinha, chegamos ao vídeo 3 e último vídeo dessa nossa sequência aí desse vaso vietnamita aqui. Beleza? Então, nesse vídeo agora nós vamos trabalhar na preparação e na pintura desse vaso. Então, vamos ver aí os transtornos que deu. Mas no final, deu tudo certo. Beijo no coração. Segue aí, galerinha! Agora vamos na reta final, né? A nossa pintura. Nosso vasinho aqui já está preparado. Agora, galerinha, nós vamos entrar com a resina. Resina multiuso, a base de água. Eu uso a da Hidronorte, tá? Vou passar, usar o pincel para passar a resina e vou passar todo nele por fora. Essa camada de resina que eu passo aqui por fora, ela funciona como uma seladora, beleza, galera? Para dar melhor fixação à nossa tinta. Depois que o nosso trabalho estiver marmorizado, pintado, seco, aí eu vou diluir um pouco dessa mesma resina com um pouquinho de tingidor preto. Certo? Com um pouquinho de tingidor preto. E aí, com a resina pretinha, eu vou passar todo nele por dentro. E aí sim, por dentro, ela vai servir tanto para deixar o meu vaso preto por dentro, como também ele vai fazer uma camada imperme... imperme... vai impermeabilizar, galera. Pronto. Impermeabilizante, né? Saiu! Beleza, galerinha? Então, as cores que nós vamos usar aqui, ó, como cor principal, porque eu adorei demais esse tom laranja. Como cor principal, vai ser o laranja e como efeito do marmorizado, vai ser o preto e o branco. Beleza, galerinha? Então, vamos primeiro passar a nossa camada de resina aqui. Deixa eu abrir. Certo? Vamos passar a nossa resina nele todo aqui e vamos esperar deixar ele secar bem. Depois que ele secar bem, aí sim nós vamos entrar com a nossa tinta principal, que é a cor laranja. Beleza, galerinha? Então, finalizando aqui a nossa resina, ó. Certo? Passadinho nele todo por fora, porque por dentro nós vamos passar ela diluída no corante preto. Beleza? Então, agora a gente vai esperar secar bem para a gente entrar com a primeira tinta, que é a nossa cor principal, da nossa tinta laranja. Beleza? Sempre lembrando um espaço de 15 a 25 centímetros de distância, dependendo se estiver ventando ou não, para evitar que seu trabalho escorra. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai duas de mão. Primeira de mão eu dou uma uma queimadinha. Hoje está ventando aqui, então eu vou encostar um pouco mais, mas tem que tomar muito cuidado, senão escorre. vamos dar uma queimadinha e depois a gente dá uma segunda de mão. Se bobear, até três, dependendo de como você achar, mas geralmente eu dou duas. Vamos dar uma seguradinha, a segunda de mão do nosso laranja. Certo, agora vamos esperar deixar secar bem, chegar até o ponto que a gente consiga pegar nele, para a gente fazer o efeito marmo de utilizando. Fazer a pintura. Essa pintura aqui, galera, ela chama pintura por imersão. Tá? Nós vamos entrar com a tinta que a gente quer fazer o efeito na água e não pode demorar muito, senão a tinta resseca. Jogou a tinta na água, você mexe ela um pouquinho, se quiser mexer, e aí você vai mergulhar o seu vaso nessa água onde você jogou a tinta, fazendo o giro para a direita ou para a esquerda. Beleza? Ou vai para a direita e volta para a esquerda ao mesmo tempo, ou vice-versa, você que determina como você quer fazer o mergulho da sua peça na água. Beleza? Eu vou tentar fazer dois efeitos nesse vaso aqui. Vamos embora e ver se vai dar certo. Beleza? Então eu vou entrar com o preto e com o branco. Vai ser os efeitos que eu quero. Então vamos lá. Não vou sobrecarregar muito porque eu não quero sobrecarregar muito. Brancos, pretos, brancos, pretos e branco. Agora eu dou uma jogada neles pulado e vamos entrar com a nossa peça. Vamos deixar sair a água e aí a gente tem o nosso efeito. Agora vou deixar ele puxar que eu vou tentar fazer um efeito aqui em cima. Não sei se vai... Só colocar uma listinha aqui, ó. Acho que vocês conseguem visualizar aí a pontinha do vaso. A gente vai colocar uma listinha aqui, ó. Tentar fazer uma listinha aqui sem mexer a tinta. Eu vou segurar o vaso na mão e tentar rodar ele aqui. Vamos ver se não vai acontecer nenhum desastre. Beleza? Então vamos lá, ó. Tinta preta, tinta branca, tinta preta. e não vou mexer ela. Vou pegar o vaso. Bora ver se ele vai... Vou dar uma girada nele. Ah, só que ele não entra, galera. Bom, galerinha, vaso cheio de água novamente. Muitos vão falar que é porque que não editou. Não, não pode editar, não. Tem que deixar assim para a galera ver, né? O erro. Então vamos lá, ó. preto, branco, preto. Vamos segurar ele de novo. Vamos dar uma rodada nele. E mesmo assim ele ainda não cabe, galera. Ah, meu Deus do céu. Bom, infelizmente, eu não consegui fazer o que eu queria. E aí, galerinha? E assim ficou o nosso trabalho. Beleza? Deu trabalho mesmo, né? Galerinha, fiquem com Deus, beijo no coração e se cuidem. Fechou, galerinha? E assim a gente finaliza o nosso trabalho. Beleza? fechou. Semana que vem a gente entra no outro modelo. Fiquem com Deus, beijo no coração e se cuidem.